Hoje, dia 19 de abril de 2024, o Sol ingressou no signo de touro às 11 horas. E como você já sabe, quando o Sol muda de signo, eu venho aqui fazer uma leitura para saber como será o seu novo ciclo. Touro, antes de mais nada, feliz aniversário, sintam-se aí abraçados por mim, desejo que você tenha muita prosperidade, abundância, saúde, dinheiro, riqueza, muitas coisas boas aí para você nesse novo ciclo possam se materializar na tua vida. E essa leitura é uma leitura para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de touro, é uma leitura válida para 12 meses. Essa leitura será complementada pela leitura anual que já está aqui no canal para você também, dá uma olhadinha lá na playlist das previsões para 2024, certo? Que você tenha então, touro, um novo ciclo muito abençoado aí na tua vida. E se você está chegando nesse canal através dessa leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Convido você a se inscrever, compartilhar essa leitura com algum taurino que você conheça ou com alguém aí que você acha que precisa ouvir a mensagem que vai ser deixada aqui pela espiritualidade para você ou para essa pessoa que você gostaria de compartilhar. Se inscreve também aqui nesse canal para que você possa aproveitar aí as próximas leituras, leituras particulares e mapa numerológico comigo para você que quer descobrir aí a sua missão de vida. Meu contato e meu site, eles ficam aqui abaixo na descrição dessa leitura. E eu quero convidar você, taurino, a cuidar da tua energia espiritual nesse novo ciclo através do poder milenar das ervas e para isso eu deixo aqui abaixo o link para o nosso e-book de banhos energéticos. Touro, quero lembrar você de uma coisa que é o seguinte, no dia do seu aniversário é um dia muito importante e você também é uma pessoa muito importante. Então, às 22 horas do dia do seu aniversário, você vai fazer um pedido especial para os seus ancestrais, pois sim, eles virão visitar você. Então, hoje o sol entrou no seu signo, provavelmente, né, todos que estão vendo essa leitura poderão fazer esse ritual aí. Então, às 22 horas do dia do seu aniversário, da onde você está, né, se você está fora do Brasil, 10 horas da noite do horário aí da onde você está. Você vai ali para um cantinho e vai fazer a sua oração, agradecendo por aquilo que você já tem, já conquistou nesse ciclo passado que você está fechando e pedindo aí a espiritualidade, seus ancestrais, guias e mentores que possam realizar um pedido na tua vida. Para esse dia é um pedido só, ok? Depois aí, né, nos outros dias, nas suas orações, você pode fazer outros pedidos também, mas esse dia é um dia muito especial, certo? Agora, vamos lá começar aqui a sua leitura perguntando à espiritualidade qual é a energia geral que vai acompanhar, reger, guiar, direcionar touro dentro desse novo ciclo aí. Qual é a energia geral disponível na tua vida? Touro, por favor, espiritualidade da luz, qual é a energia geral que se apresenta nesse novo ciclo de touro a partir do dia que eles fazem aniversário? Qual é a energia geral que se apresenta nesse novo ciclo de touro? Hum, interessante. Vem para você, touro, a simplicidade, a leveza, a paz, a tranquilidade, seu anjo da guarda aqui trazendo essa mensagem para você. Então aqui, touro, eu até posso falar daquelas pessoas que vão ficar aí, sim, ricas de saúde, ricas de dinheiro, ricas de questão material, mas são aquelas pessoas que vão manter o quê? A paz, a tranquilidade, a simplicidade. Eu não estou dizendo, touro, que você deva ser uma coisa ou outra, né? Se você quiser, claro, comprar aí coisas caríssimas, você vai comprar. Se você quiser andar aí todo emperequetado, como dizia minha mãe, se você quiser aí comprar coisas de última geração, coisas desse ano, você vai comprar. Porque a simplicidade, touro, que ela vem aqui para você, ela está na tua alma, ela está no teu coração. Aqui são aquelas pessoas que, sim, têm uma condição material financeira muito boa, vão materializar dentro desse novo ciclo essa condição material financeira, mas terão o quê? A paz no coração, a paz na alma. Então aqui, touro, não é exatamente o que você tem, mas é o que você é, né? Aqui eu estou lembrando muito, inclusive, da leitura que a gente fez de aniversário para peixes, onde falava muito sobre essa energia do ser, né? Não do ter, mas com certeza, touro, você irá materializar muitas coisas boas aí na tua vida. Então a energia que se apresenta, touro, nesse novo ciclo para você é a energia da simplicidade. E essa simplicidade aqui, ela fala de uma energia aonde você consegue perceber as pequenas coisas da vida. Aonde você sabe que a maior alegria, a maior felicidade está num novo amanhecer, num entardecer, porque você sabe que você cumpriu ali mais um dia, porque você sabe que você viveu aquele dia da melhor maneira, pede aqui de vocês, touro, desse novo ciclo que você vai iniciar, que você procure pequenos prazeres no dia a dia, que você procure pequenos prazeres e satisfações nas coisas que você vai fazer. Aqui a gente até pode ligar a sua leitura à questão do ideal de vida. Às vezes a gente acha que o ideal de vida é conquistar alguma coisa material. Ah, o meu ideal, Leonardo, é ter a minha casa própria, porque minha mãe não teve, porque meu pai não teve, é ter lá o meu carro do ano. O meu ideal é conquistar X coisa, Y coisa, sendo que na verdade, touro, o ideal é algo que você vai lapidar ele durante a sua vida. E ele não está geralmente baseado em algo voltado para o material. Ah, Leonardo, mas quer dizer que o ideal de vida ser um material nada significa, isso é uma coisa que não tem nada a ver. Tem. Porque a partir do momento que você coloca o seu ideal de vida dentro de uma coisa material, quando você alcançar aquilo, o seu ideal, ele acabou. E o que você vai fazer depois disso? O que você vai fazer depois com a sua vida? Porque você não vai desencarnar porque você conquistou uma casa própria. E aquilo você colocou como um ideal, entende? Então aqui o conselho da espiritualidade para você, touro, dentro dessa energia geral aqui do seu novo ciclo, é que você encontre pequenas coisas ou que você crie, materialize ou comece a colocar em prática o seu ideal de vida. E para muitos aqui de vocês, o ideal de vida está relacionado com a simplicidade. E não é simplicidade no sentido aqui de pobreza, tá? Porque ninguém veio aqui para trabalhar essa energia no sentido de aceitação. Então você pode ter uma vida muito próspera, muito abundante na matéria, mas aqui me fala de uma coisa. Se você não souber aproveitar as pequenas coisas da vida, a matéria para você, ela vai ser só algo que vai estar ali. Então aqui, por exemplo, eu seria aquela pessoa que tem tudo na matéria, mas é infeliz. E eu não vejo, touro, que é isso que a espiritualidade quer disponibilizar para você dentro do novo ciclo que você está abrindo. Tenha você X coisa ou não tenha você X coisa. Porque aqui eu estou falando de uma questão de ser, de uma questão da tua alma. Essa leveza, essa simplicidade está na tua alma. E outra coisa que eu vejo aqui também, touro, esse novo ciclo que vocês estão abrindo é um ciclo de muita conexão com o seu anjo da guarda. Então no dia do teu aniversário, acenda uma vela ou branca ou azul para o seu anjo da guarda com um copo de água, ofereça, intencione essa vela para o seu anjo da guarda e peça para ele abrir os teus caminhos, ajudar ele, ajudar você, na verdade, a ver aí as pequenas coisas da tua vida. As coisas que sim, você pode agradecer a cada dia. Gratidão e espiritualidade por mais um dia, por mais uma noite, por mais um dia que pode não ter sido fácil, mas foi aqui vencido, foi concluído na força, na fé, na garra. Porque foi mais um dia onde eu consegui ver a simplicidade das coisas que eu tenho. O sol que está lá no céu para brilhar para todos nós, essa água aqui que chega na minha casa, essa energia elétrica, aquele lixo que é recolhido lá na minha porta, aquele serviço que é prestado pela prefeitura aí na minha cidade, aquela comida que é colocada na minha mesa, aquele pão de cada dia, aquela fartura na minha geladeira. Gratidão por isso, porque quanto mais eu agradeço, mais eu vou ter daquilo que eu quero. Aqui é sobre isso, Touro, esse novo ciclo na tua vida. Agradeça. Agradeça as coisas mais simples aí que você tem, porque sim, você verá as coisas materializar na tua vida com a união da ação também que você vai ter. Porque até na lei da atração, chega uma hora que você tem que agir. Porque se você não agir, as coisas ficam difíceis aí para o seu lado. Porque a espiritualidade, seu anjo da guarda, ele não trabalha sozinho. E eu não estou dizendo que seu anjo da guarda, ele precisa da vela ou da água para trabalhar na tua vida. Não. Mas isso aí é uma disciplina que você vai criar para intencionar ou para se conectar com o mesmo. Aqui é um conselho da espiritualidade. Vai fazer quem quer. Claro, a leitura não é obrigada aí para ninguém. Olha só, a sabedoria no fundo do seu deck. Ou seja, Touro, essa simplicidade aqui que você começa a perceber na tua vida, que não está ligada a viver uma vida de escassez, mas de muita prosperidade, mas ter não saber apreciar as pequenas coisas da vida, ela virá pela mão da sabedoria. Então esse novo ciclo para você pede o quê? Estudo, aprimoramento, lapidação. Pede que você vá em busca, mergulhe, como você pode ver aqui, nós temos aí uma sereia no fundo do mar. Mergulhe naquilo, Touro, que você já aprendeu até aqui. Mas aquilo que você não sabe, busque. Se aprimore. Muito favorável aqui para quem quer fazer uma faculdade, um curso, para quem quer mudar a vida através do conhecimento. Mas eu também sei de uma coisa, Touro, que eu posso dizer aqui que a espiritualidade, ela passa para mim, que é o seguinte. Você já tem um know-how, uma base de conhecimento aí dentro de você. Então dentro desse novo ciclo também que você está abrindo, que vai até ano que vem, no seu próximo aniversário, você pode resgatar esse conhecimento também. E utilizar ele na tua vida. Para quê? Para colocar isso aqui em prática. Porque isto aqui está alinhado a isso. Só que uma coisa também eu digo para você. A carta que ela vem no fundo, no oculto, aqui no fundo do deck, significa que pode ser algo que você tem dificuldade de acessar. Ou que você tem dificuldade de ver aí na tua vida. Então aqui você já tem essa leitura como um norte, um caminho, um direcionamento para você resgatar essa sabedoria aí dentro de você. E você conseguir utilizar ela para colocar em prática na tua vida. É como se esse fundo de deck, ele fosse a busca, o caminho que você tem para buscar para conseguir colocar isso aqui em prática na tua vida. Porque eu sempre vou lembrar de uma coisa. Tarô, aqui não é tarô, é oráculo, mas a gente vai utilizar o tarô. Mas leitura de tarô, de oráculo, de baralho cigano, não é uma sentença. Não é uma coisa que vai acontecer e ponto final. Eu não posso fazer nada para poder mudar aquilo ali. Não. São energias disponíveis na tua vida. Então se você quer materializar o que está sendo falado aqui para você e o que ainda vai ser falado, abrace essa energia na tua vida. Agora se você não quer, quer continuar na ingratidão, na insatisfação, na escassez, aí é com você. Porque o que eu vejo que está sendo disponibilizado aqui para você, touro, é algo muito bom. Vamos ver agora, touro, com o tarô, alguns pontos aqui importantes, tá? Dentro aí do seu novo ciclo. E a gente vai iniciar com o ponto de foco. Aonde é que você precisa focar? Aonde é que você precisa trabalhar aqui pela mão do tarô? Além do que a gente já falou nesses 10 minutos aí de leitura, né? Touro, por favor, espiritualidade. Qual é o ponto de foco desse taurino aqui, dentro desse novo ciclo que eles estão abrindo? Qual que é o ponto de foco? Aonde ele deve focar, trabalhar, se aperfeiçoar aí dentro desse novo ciclo? Touro. Mais uma, por favor. Vieram duas. Gratidão, eu aceito. Vem pra você, touro. Três de ouros. O louco. Eu gosto muito quando o louco aparece numa leitura de mudança de ciclo, né? Por quê? Ele fala da abertura de um novo ciclo. Ele é o arcano de número zero. Então, é que você está fechando um ciclo lá no arcano de número 21, que é o mundo. E você está abrindo um novo ciclo aqui na energia do louco. E olha só, seis de ouros também. Interessante, touro, porque aqui vem a energia de vocês, né? Terra, energia de ouros aqui de terra. Touro, virgem, capricórnio. Ou seja, touro, a principal, o principal, né? Ponto de foco aqui pra você no seu novo ciclo é a sua própria energia e aquilo que você quer materializar. Porém, três de ouros e seis de ouros me falam da troca com outras pessoas e com outras situações. Então, aqui a espiritualidade, ela aconselha você, touro, a focar em coisas que vão agregar na tua vida. Seis de ouros, por exemplo, e três de ouros me falam muito de uma energia onde touro estará se doando para algo ou para alguém. E aí, o seu ponto de foco aqui, touro, é se doar para aquilo que você quer ver crescer na tua vida. Porque o três de ouros é Júpiter, é o fermento. Então, onde eu foco é onde cresce. Se eu foco na escassez, é a escassez que vai crescer. Se eu foco aqui na simplicidade, na prosperidade, na abundância, na minha vida, é o que vai crescer também. Então, aqui pede para que você verifique aonde é que você está colocando a tua energia. Mas eu não posso deixar de falar também uma coisa, touro, que é o seguinte. Aqui eu vejo outras pessoas com você. Então, significa que tem pessoas que virão para somar na tua vida. Ah, Leonardo, mas tem 50 anos aí que as pessoas que aparecem para mim, é só pessoas que vêm para subtrair. Eu digo para você, touro, que agora tem a possibilidade de ser diferente. E por que eu falo de possibilidade? Porque eu já falei que tarô não é sentença. E segundo, que a possibilidade, quem faz ela acontecer é você. É escolhas que você vai fazer aqui. Então, será que mais uma vez você vai dar credibilidade para essas pessoas que vieram subtrair na tua vida? Ou você vai fazer diferente? Ou você vai dar credibilidade para aquelas que virão para poder somar? E isso implica, touro, em você se abrir também para que essas pessoas possam chegar. Porque, olha só, o três de ouros, principalmente, ele me fala de pessoas que observam touro. Ou que touro observa essas pessoas. Agora, se essas pessoas vão chegar em touro, ou se touro vai chegar nessas pessoas, depende de touro. Ah, Leonardo, depende dessas pessoas também, sim. Só que uma coisa, touro, é o seguinte. Pode até depender dessas pessoas aqui. Mas se você se fecha, se você se enclausura, se você se coloca aqui num ambiente totalmente... solitário, que é a palavra que eles estão me trazendo aqui, essas pessoas, elas até podem ir batendo na tua porta. Mas quem decide abrir é você. E uma coisa eu te garanto, elas não vão arrombar a porta para poder entrar. Então, se você falar, eu não quero, você não quer. Só que aí você também perde determinada oportunidade. E a oportunidade que eu falo aqui, às vezes, é simplesmente no convívio. De você ver que tem pessoas que estão alinhadas aí com você. Que tem pessoas também que são sábias. Que tem pessoas que podem ajudar você, de alguma forma, que abrir os teus caminhos. Acrescentar na tua vida. Porque eu não estou vendo aqui, touro, experiências negativas com essas pessoas. E com isso, eu não quero dizer que o seu novo ciclo, ele será mil e uma maravilhas, né? Eu não vou te enganar aqui. Eu vou passar o que eu estou vendo aqui. Tem problema? Tem. Não é à toa que depois a gente vai ver aqui qual é o seu desafio. Mas também tem o quê? Benção, prosperidade e abundância vindo aqui pela mão de outras pessoas. Aqui, por exemplo, touro, você que quer um trabalho novo, você que quer uma nova oportunidade aí nesse novo ciclo, aqui o contato com outras pessoas é primordial. E aí eu vou falar uma coisa na sua leitura, que eu até falei em leituras aí passadas, né? Eu tenho percebido uma coisa na espiritualidade que é o seguinte, principalmente esse ano de 2024, é como se a espiritualidade, ela estivesse tirando muitas pessoas da solitude. Aquela coisa de trabalhar a espiritualidade sozinho, né? Aquela coisa de se isolar. Eu não estou dizendo que você tem que estar numa religião ou estar com pessoas que vão trabalhar a espiritualidade para você. Não, porque você pode trabalhar a sua espiritualidade aí na sua individualidade. E trabalhar a espiritualidade que eu falo aqui, nada mais é do que trabalhar a sua própria energia, aonde você facilitará esse caminho de conexão com o espiritual. Mas esse ano, né, eu tenho percebido que a espiritualidade, ela está muito levando a gente para se conectar com outras pessoas. E eu estou vendo isso aqui na sua leitura. Pessoas chegando para poder agregar aí para você. E você chegando para agregar na vida de outras pessoas. Então, a união é um dos seus pontos de foco aqui também. Dentro desse novo ciclo que se apresenta na tua vida. E o louco aqui como ponto de foco, Touro, ele está falando o quê? Entenda que realmente é um marco zero para você. A sua vida daqui para trás, ela não será toda apagada. Porque lembra de uma coisa, tem coisas aqui que você pode resgatar para que você também consiga fazer diferente. Então, por exemplo, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer uma escolha. Mas eu já fiz a mesma escolha no passado e eu fiz a escolha errada. Ou eu fiz uma escolha que me trouxe um grande aprendizado, por isso que hoje em dia eu tenho essa sabedoria, mas eu não gostei da colheita que eu tive da escolha que eu fiz. Então, o que é o louco aqui como ponto de foco? É o entender que agora eu estou recebendo uma nova oportunidade. Que as coisas agora podem ser diferentes do que foram da última vez. Não há uma necessidade de repetir os mesmos aprendizados aqui. Porque uma vez concluído, uma vez concluído está. E eu posso seguir com o meu caminho aí para frente. Levando na bagagem aquilo que é necessário. Porque um dos grandes conselhos também aqui para você do louco, Touro, é esse. Olha, só tem ali uma bolsinha. Não tem aqui aquelas malas gigantes aí. Porque o aprendizado já se concluiu. Então, eu vou levar comigo o que realmente eu aprendi e o que não vai acrescentar, eu vou deixar aí para trás. É isso que ele pede para você focar também. Vamos saber agora, Touro, qual é o seu desafio para a sua evolução. Porque o desafio, ele vem de fato para a nossa evolução. Não é à toa que aqui mostra que você evoluiu, né? Você é uma pessoa muito mais sábia do que você era anteriormente. Então, você precisou passar aí por determinados desafios. Muitos aqui de vocês, Touro, terão aí experiências espirituais com o seu anjo da guarda, tá? Muitos encontrarão penas aí durante esse novo ciclo. Muitos aqui sentirão a presença do anjo da guarda como você sente um calor nas costas. Principalmente quando você está fazendo a questão do ritual da vela com um copo de água. Ou quando você chama esse anjo, pede a presença dele na tua vida. Você sente um calor aqui, né? Nas suas costas. Então, vamos lá. Qual que é Touro? Qual que é Touro, não. Qual que é a espiritualidade? O desafio de Touro, desse novo ciclo que eles estão abrindo. O Eremita. Eu sabia que esse Eremita ia aparecer. Valete de espadas e Valete de copas. Touro, um dos seus grandes desafios aqui é sair da solidão. Ou da solitude exacerbada. Existe uma diferença. A solitude é onde você está sozinho e você está bem com você mesmo. Leonardo, você está dizendo que eu sou obrigado a me relacionar com as pessoas? Não, jamais. Você não é obrigado a nada. Mas o Eremita, como desafio, Touro, ele pode falar de uma pessoa que ela está restrita há muito tempo. Que ela está sozinha há muito tempo. E eu não estou falando aqui de relacionamento. Porque, na verdade, ninguém veio aqui para materializar relacionamento no sentido de uma obrigação. Ou uma dependência para que você possa ser feliz. O relacionamento com outras pessoas, mas é que muito voltado para o afetivo, é algo que vai agregar na tua vida. O amor, ele tem que ser encontrado dentro de você em primeiro lugar. Onde depois, através do amor que você encontrou dentro de você, você atrairá pessoas que também já estão nessa mesma frequência. Para que você possa construir um relacionamento. Então, aqui, sair dessa solitude ou dessa solidão, depende de qual é a sua visão em relação a esse momento de vida aí. Nesse ciclo passado que você viveu. É você exatamente se entregar para o mundo. No sentido de ter experiências também que tem a ver com a questão do mundo. Aqui pode ter, por exemplo, Touro. Uma pessoa que há muito tempo, ela está vivendo uma vida... Como que eu posso passar isso para você, né? Porque é que eles passam para mim de uma forma, mas às vezes, para mim, é difícil passar para você através de palavras. Porque eu entendo aqui para mim, mas eu tenho que transmitir isso para você. O eremita como desafio é aquela pessoa que ela está no momento... É como se você estivesse aqui, Touro, já há um bom tempo sozinho. Mas não sozinho de relacionamento afetivo, de amizade, também pode ser. Mas aqui tem uma coisa de se esconder, sabe? De se esconder, de se guardar, de se preservar demais para que não se venha a ter determinadas decepções aí na vida. E esse novo ciclo de vocês, o seu desafio é esse. E eu vou falar uma coisa aqui, Touro, que a espiritualidade, ela pediu para clarificar nesse momento. Porque ela disse aqui que tem alguém que pode ter entendido errado. Se entregar para o mundo, que eu falei aqui, não é você se entregar para as coisas mundanas. Você cair na bebida, nas drogas, você cair em coisas erradas. Não é sobre isso aqui. Mas é você viver experiências humanas. Porque o eremita é uma pessoa que, praticamente, é como se ela vivesse aqui uma vida isolada do mundo. Entende? Não é você se entregar para os prazeres carnais, né? No sentido de, ah, eu vou deixar isso aqui acontecer e dane-se o que vai vir depois. Não. Mas é você entender que a conexão, as experiências que o mundo tem a te oferecer, é importante. E isso tem a ver o quê? Com a simplicidade. Por quê? Se você fica enclausulado dentro de uma casa, nem o sol você vai ver nascer. Nem a chuva você vai ver cair. Nem a janela, a cortina, você vai abrir. Você entende? Então, aqui, entregar-se para o mundo é no sentido de viver a simplicidade que o mundo tem a te oferecer. A conexão com outras pessoas também. Nem que seja que você vê as pessoas. Nossa, existe outras pessoas, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, Toro, que não é para todo mundo essa parte não, tá? Mas o Eremita, ele pode também falar como desafio que você está vivendo uma vida que ela não é sua. Que você está vivendo uma vida ou por conta de alguém que você cuida, que você toma conta dessa pessoa, ou por um casamento, um relacionamento, uma amizade aí, algo relacionado à sua família. Mas o Eremita, ele pode falar de uma falsa vida. De uma vida que ela não é, ela não está alinhada às suas vontades, aos seus desejos. Por exemplo, Toro aqui quer ficar milionário, mas vive uma vida de escassez. Porque alguém falou que o dinheiro é sujo. Porque alguém falou que ficar milionário vai trazer para você grandes problemas. Porque você será vítima de roubo. Porque você atrairá pessoas interesseiras. Quem falou? Alguém falou, né? Porque eu falei que, mas até onde isso é verdade? Então aqui, muito cuidado, Toro. O seu desafio é viver uma vida, ou melhor, é sair de uma vida que ela não está alinhada à sua verdadeira vontade. Aqui também eles falam nesse momento uma coisa. Tem outras pessoas que já é o contrário. Tem outras pessoas aqui que acreditaram que para se autoafirmar, você precisa ter muita coisa material. O carro do ano, a casa, a melhor casa da sua rua, a melhor casa do seu bairro. E não existe, Toro, problema em ter isso. Mas aqui é como se isso fosse uma autoafirmação. Sendo que a autoafirmação é que ela é interna, ela não é material. É isso que a energia geral do seu ciclo vem trazendo para você. Então aqui, muito cuidado com esse eremita como desafio. E aí vem o quê? Valete de espadas e valete de copas. Existe aqui, Toro, ofertas para você. E essas ofertas, elas são desafios na tua vida. Por que elas são desafios? Veja uma coisa aqui comigo. Olha só, esse valete aqui, esse valete, eles estão olhando para o mesmo lado. E olha para onde eles estão olhando. Para o eremita. Por quê? Tem coisa que quer chegar para Toro, mas Toro estava vivendo uma vida de eremita. Já há muito tempo. O eremita, Toro, ele é necessário na vida de todo mundo. Mas o eremita, ele não pode durar o resto da nossa vida. Porque ele fala de um isolamento muito grande. Ele fala de algo solitário muito grande. Daquela pessoa que vive sozinha, mas não sozinha. Novamente eu vou falar de companhia. Porque você não é obrigado a estar com ninguém. Você não é obrigado a ter uma amizade X ou Y, a ter um relacionamento, um casamento, um namoro. Mas aqui são experiências do mundo. São experiências que o mundo, ele vai trazer para essa pessoa. Então você entende que aqui tem ofertas, que elas chegam para você, mas elas estão encontrando desafios na tua vida? E o desafio é esse eremita. Então veja, Toro, se você não está vivendo uma vida que não tem nada a ver com você. Aqui tem algo de nove anos, tá? Alguém vivendo uma vida de nove anos aqui de eremita. Sendo que o eremita, ele é um estágio. É por isso que o tarô, ele vai falar da expansão da consciência. O eremita, ele é o estágio de número nove. Onde eu preciso me interiorizar para entender determinadas coisas. Certamente, cada um vai ter um tempo relacionado a isso. Alguns aí vão ter três anos, quatro anos para entender determinada coisa, para buscar essa sabedoria interior. Mas aqui tem algo que passou do limite. Por isso que o eremita, ele está como desafio para você aqui. Então, o mundo, o touro, ele chama você. O mundo, ele tem experiências favoráveis aqui para poder te oferecer. Aqui eu vejo até gente que quer falar com o touro, mas não consegue falar. Não consegue se aproximar de touro por conta disto aqui. Eu vou pedir uma clarificação aqui. Espiritualidade, por favor, por que que esse eremita está aqui? Qual foi a origem desse eremita? Na vida de touro. Oito de paus. Tá, já entendi aqui. Eles falaram que não precisa de outro. Esse eremita aqui, touro, ele se iniciou na tua vida quando você decidiu buscar por respostas do alto. Porque o oito de paus aqui, ele me fala de canalização. Ele me fala de mensagens que vêm do alto, de entendimento. Então, aqui eu estou falando com um taurino que em algum momento da tua vida pode já ter muito tempo e isso pode ser inconsciente para você. Então, talvez agora nessa leitura, tem uma chave que ela vai virar aí na tua cabeça e você vai entender. Você buscou aqui, touro, alguma resposta na espiritualidade. Só que é como se você tivesse entendido que essa resposta, ela só chegaria quando você se isolasse de tudo e de todos. E sim, por um lado sim, tá? Por um lado sim. Mas tem um tempo. Aqui tem algo que duraria oito meses ou nove meses, mas passou desse período. Então, por isso que o eremita, ele está como desafio. Porque touro aqui ou buscou o autoconhecimento dentro de um período da tua vida e dentro desse período, o estágio que você estaria seria o eremita, onde você precisou se interiorizar para entender essa canalização, essa mensagem, essa explicação espiritual. Só que chegou uma hora que a espiritualidade, ela falou assim, touro, você já entendeu, pode sair. Pode abrir a porta e pode sair. Você já cumpriu o que você precisava cumprir. Você já entendeu o que você tinha que entender. Agora volta para o mundo. Volta para as experiências humanas que você precisa ter. Mas touro permaneceu nesse quarto. E como a espiritualidade não obriga ninguém a nada, né? Não a espiritualidade de luz, que é que trabalhe aqui comigo, e é que eu espero também que você esteja aí ouvindo na tua vida, você permaneceu dentro desse quarto aqui. Então, por isso que o seu desafio, touro, é sair, tá? Aqui, a origem desse eremita, que ele está como desafio para você nesse novo ciclo, se deu desta forma. Por isso que eu perguntei para você entender o que foi que você fez aí na tua vida. Alguns aqui, inclusive, acham que trabalhar a espiritualidade ou adquirir um grau de sabedoria é através do isolamento. De tudo e de todos. Aqui é um grau extremista que eles estão falando. Aqui tem propostas de relacionamentos que podem encontrar dificuldade de chegar até você. Propostas de trabalho, né? Como eu falei para você, pessoas querendo se comunicar com você, agregar de alguma forma na tua vida. Olha só, e não é à toa, né, touro, que o ponto de foco de vocês envolveu a troca, a energia, o contato aqui. Ok, tarô. E aí, o que eles vão materializar nesse novo ciclo aqui? Qual é o acontecimento marcante, né? O que se materializa na vida de touro a partir desses conselhos, desses direcionamentos aqui, se eles seguirem, né? Porque também depende disso aí. O que se materializa na vida de touro? Mais um, por favor. Eram quatro, né? Sete de paus aqui. Rei de espadas, a torre e a justiça. O que se materializa na tua vida, touro? Uma reconstrução em relação à sua própria vida, porém, com uma vida mais equilibrada. Com uma vida mais alinhada. Eu vou falar uma coisa aqui, touro, que é assim, talvez você tenha até dificuldade de entender isso agora, porque a leitura, ela tem um período de 12 meses, como eu te falei. É muito importante que você salve a leitura e veja, reveja ela aí durante o seu ciclo, tá? Porque aqui eu estou vendo uma coisa que é assim, algumas coisas que tinham que chegar para você estão atrasadas, tá? E não atrasadas pela mão da espiritualidade, mas atrasadas por conta desse eremita aqui. Lembra que eu falei para você? Tem comunicações, conversas, contatos, tem ofertas, propostas aqui, que elas estão atrasadas, entre aspas, porque tem um movimento que ele está sendo prolongado na tua vida. Então, o que que acontece? Há uma desconstrução para que você possa se alinhar com a justiça kármica. E não é justiça kármica no sentido de coisas aí negativas, tá? Aquela justiça, ela vai trazer para a tua vida o que é de merecimento seu. Então, tem coisas aqui que a espiritualidade, ela já está querendo entregar para você, touro, tem um tempo. Mas existe uma barreira, existe um bloqueio. Olha só, sete de paus aqui. Não vem, não chega perto de mim. Eu vou ficar aqui dentro dessa casa, dentro desse lugar, ou nessa religião, fazendo isso aqui. Não quero mais saber de mundo, não quero mais saber de pessoas. Então, aqui, é você saindo da defensiva. Olha o que que tem aqui. Oito de paus. Sete e oito de paus. Você se colocou numa defensiva para que você pudesse entender alguma coisa. Ou buscar uma compreensão. E talvez você até entendeu, mas aí você entendeu também que para você trabalhar isso, um isolamento extremo, ele precisava acontecer. E não. Não pelo menos o que eles estão passando aqui para você. Tá? Então, pede que você use, touro, o seu discernimento para que isto aqui possa se materializar aí na tua vida. Certo? Use o seu discernimento, a sua clareza, a sua sabedoria, a sua inteligência aí. Para que isso aqui possa acontecer. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. As cartas caíram aqui no chão. A outra que eu vou utilizar para vocês. Daqui a pouco eu pego. O que é essa torre aqui, espiritualidade? Aonde que precisa acontecer essa desconstrução aqui? Ó, dois de espadas. Eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero entender, eu não quero lidar com determinada coisa aqui. É isso que esse eremita está falando, touro. Olha só, até as cartas, né, elas têm cores aí bastante parecidas. Aqui tem alguém que, inclusive, você pode ter bloqueado, conscientemente, ou inconscientemente, alguma área da tua vida. E uma delas tem a ver com a comunicação. Ou o contato, novamente, eu repito aqui, com outras pessoas. Tá? Deixa eu só pegar aqui, touro. Aqui, alguém bloqueou um contato, uma energia, que trazia a vivência, experiência com outras pessoas. Então, essa desconstrução, touro, para uma materialização e uma união, né, de mérito do que você tem que receber, vem por você tirar a venda dos seus olhos aí. Muito cuidado em negligenciar o seu emocional. Cuidado para você não ser racional demais. Sim, ser racional é muito bom. Principalmente, quando a gente tem que cortar alguma coisa na nossa vida. Mas, às vezes, o emocional, ele precisa vir também. Porque, através do emocional, que geralmente vem a nossa intuição. tá? Então, cuidado aqui para você não negligenciar o seu emocional. Agora sim, touro, vamos ver aqui um conselho final para você. Conselho final, espiritualidade, para touro. Esse novo ciclo que eles estão iniciando a partir aí do aniversário deles. touro, conselho final, por favor. Vem para você, touro, o guerreiro como conselho final. Ou seja, mantenha a sua base fortalecida. Qual é a sua base? É a pergunta aí que você pode se fazer. Sua base, de repente, é a espiritualidade? Sua base é a sua saúde? Né? E cuidado, touro, para você não colocar sua base em outra pessoa. Ou em outras pessoas também. Porque o guerreiro como conselho, ele pede que você estabeleça a sua base, você arrume ela se você acha que tem alguma coisa que pode estar desestabilizada nesse sentido de firmeza. Né? Então, por exemplo, quando você não está bem, aonde você busca essa firmeza, essa paz, essa tranquilidade? É essa que é a sua base aqui. E é algo que você busca dentro de você. Não em outros, outras pessoas ou até mesmo em algum lugar, tá? Mesmo que você precise ir até algum lugar, mas você vai achar isso dentro de você. Então, o conselho é fortaleça a tua base. Por quê? Porque é através da sua base fortalecida que você consegue aqui passar pelos desafios, por tudo que a gente falou aqui nessa leitura. Agora, se ela estiver enfraquecida, aí fica difícil. Porque qualquer coisa vai te atingir. E essa base, inclusive, touro, ela fala do seu interno. Porque quando você está bem internamente, né? O externo, ele até pode vir e tentar desestabilizar você. Mas a sua força, a sua garra, a sua fé, tá dentro de você. Então, é de lá que você vai tirar também aí o que você precisa para fazer o que é preciso ser feito, né? Viver o que é preciso ser vivido aí por você. Certo? Touro, então é isso que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Meus parabéns novamente. A gente se vê aí nas próximas leituras. Gratidão e Namastê. E Namastê. E Namastê. E Namastê.